E aí Eu faço duas Eu sei que não é só uma bolona peça Nossa Por isso você joga bem É, você joga bem Meu Deus Você joga um jogo e pega cacete mesmo Um dia eu comecei a jogar bem antes de eu Tô com uma unta Ai, ai Matei um cara Matei um cara Não, não bate um cara Não, não bate um cara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, vou morrer Tem dois que estão vivendo Tem dois que estão vivendo Taca? Ah, não, não, não Não pega, você ama Ah, é a última de vocês, né É, eu acho que é minha Última Ah, eu já morri, já Relaxa Não, 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 não Ah, deixa eu tomar suco Deixa eu tomar suco Eu tenho duas Eu tenho três Eu tenho dois Eu tenho três Carlinhos Entro lá na minha panela Esse é de jantos Eu tô na live Deixa eu... Olha o nome da minha live Não, eu, Carlinhos Vou Talvez Talvez Eu tenho a live Eu tenho a live Vai participar da live Se eu não me socorro Se eu não me socorro Nem eu não Eu tenho que... Deixa eu ver aqui É porque meu celular tá todo bugado É, Fortnite, live com os inscritos Só chega no squad Vem pra cá no squad Eu vou assim, chamando o pessoal pro squad Eu tô num vídeo de jogo mobile Eu tô num vídeo de jogo mobile Vixe, mano Vixe, mano Vixe, mano É o... É o... Eu Eu tô num... Não É o... Estamos numеныού É um bom alguma coisa Richard vem aqui, rápido Caraca, nós buscamos o jogo Nós buscamos o jogo Alguém tem munição de escopeta? É um bom caso A gente vai me dar Eu comprei só Tem? Para mim? Alguém tem munição Tem munição de escopeta? Alguém tem suco 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 munição de escopetas, entende? eu estou saindo é... olha ali, olha ali eu dividi já eu dividi já tá me dá um dois escopetas para a minha escopeta ali me cura, me cura me cura, me cura me cura, me cura usar três ah